Boa noite meus amigos de Uruçuí, aqui o Jornal Cobra Choca, Voz do Povo Estou aqui no Campinho Tiberão, a pedido aqui dos atletas que jogam aqui nesse campinho há muitos anos para pedir nosso secretário de esporte e hobby ao nosso prefeito Dr. Wagner que não deixe o pessoal da empresa botarem as máquinas aqui no campo além de estar empatando eles treinarem no final da tarde está acabando com o campinho aqui tudo bem que nosso prefeito vai fazer outro campo ali entre o poliesportivo e o mercado mas enquanto não faz eles vão ficar usando esse daqui imagino eu então eles me procuraram e a Voz do Povo não pode deixar de atender um chamado da sociedade urussuiense vim atender o chamado deles e pedir aí ao nosso secretário Rob que fale com eles que não deixe mais essas máquinas aqui dentro do campo vai acabar o campinho já não está muito bom e se botar essas máquinas aqui dentro acaba de esculhambar tudo vou mostrar para vocês aqui como é que está olha aqui está sendo feita a obra aqui do escoamento das águas que desce aí rumo ao cais ali e as máquinas botaram aqui dentro do campinho os meninos vieram bater uma bolinha agora de tarde e ficarem impossibilitados que estão estacionando as máquinas aqui então meu secretário de esporte Rob nosso prefeito estão pedindo aí para não deixarem mais colocar essas máquinas aqui a partir de amanhã porque senão escolhamos o campinho quando eles forem tirar aí a Retro já dá uma geral aqui nessa bagaceira essa bagaceira aqui e aqui com essas imagens aqui do serviço já de hoje eu encerro essa matéria jornal Cobra Choca a voz do povo de Uruçuí Cobra Choca a lente nervosa do município de Uruçuí